Quando a gente olha pra o hoje, assim, eu fico me imaginando, né? Tipo, eu saio daqui e aí vou morar fora pra jogar vôlei e tal, mas eu sei que eu não teria feito nada disso sem a minha família, sabe? E aí quando eu volto pra cá sem imaginar o que ia acontecer com a Mari, eu já tava dando palestra aí na Califórnia sobre a Marielle, e aí ter a língua, ter capacidade de fazer aquilo. E aí eu fico olhando pra mim, tipo, lá atrás, a Aniele, jovem de 12, 13, 15 anos, jamais imaginaria isso, sabe? Como é que é pra você, Lu? Tipo, você se vê hoje, você, quando usa suas redes sociais, você gosta de falar eu sou uma mulher preta, de umbanda, gorda, você se assume do jeito que você é, com toda a sua alegria, com toda a sua maravilhosidade, que eu sou suspeita, porque eu sou fã pra caramba mesmo, mas você imaginava que seria assim lá atrás? Tipo, quando você olha e pensa de tudo que você já passou, de quantos papéis foram negados, das pessoas talvez olharem e falarem assim, hum, só porque, né, da Chica Xavier e tal, você se imaginava nesse lugar? E como que isso te fortaleceu pra tu tá até aqui hoje, bafônica como tu tá? Eu não imaginava nada. Uma coisa, por exemplo, que eu realmente não imaginava era que um dia eu ia poder viver da minha profissão de atriz. Eu achava que isso era algo muito distante. Justamente por aquilo que eu comentei, né, de minha avó ter me falado na época do vestitular ali, ó, vamos tentar uma outra carreira, ter esse plano B, porque a carreira de atriz é muito difícil, pra uma mulher negra principalmente. Então eu fiz o serviço social e eu pensei na minha cabeça. Falei, cara, eu acho que eu vou me tornar assistente social, eu vou atuar realmente como assistente social. E o teatro, porque minha primeira grande paixão é o teatro, é estar ensinando palco. Eu falei, o teatro vai participar da minha vida de uma forma secundária. E, no entanto, hoje eu sou a Luana Xavier, que se sustenta como atriz. Então isso eu realmente não conseguia pensar. E o que que acontecia lá atrás, né? A gente, isso ainda acontece muito, eu vou explicar um pouco essa diferença, que é o seguinte, existiam papéis, que eram os únicos papéis que pessoas pretas poderiam fazer. Então tinha uma coisa que eu fazia com outras atrizes negras da minha geração, como a Cíntia Rosa, a Sabrina Rosa, que são irmãs. A gente sempre se encontrava nos mesmos testes, né, nos trabalhos, porque eram as mulheres negras e regulando mais ou menos a mesma idade. Quando ia ter uma novela de época, normalmente feita pelo Benedito Rui Barbosa, então era uma novela que mostrava o período da escravidão, a gente se ligava e falava, vem novela do Benedito aí, vamos ter emprego, hein? E isso parece ser uma coisa engraçada, mas isso era a nossa realidade muito tensa. Porque imagina você só poder fazer esses papéis, né? Então isso já colocava a gente num outro lugar e já tirava da gente muitas oportunidades, porque a gente não podia fazer qualquer papel. Precisava estar escrito lá, ainda precisa muitas vezes estar escrito lá. Esse papel era pra ser feito por uma atriz negra, porque senão não iam chamar a gente, né? Então se é assim, ah, é um papel de uma advogada com 30 anos, vamos pensar em mim. Embora eu pudesse fazer uma advogada de 30 anos, vamos pensar numa mulher branca. E o que tá acontecendo agora? É, agora eu tô tirando até onda. Porque depois que eu fiz a série Sessão de Terapia com o Celto Morello, Giovanna fala sobre uma conscientização sobre obesidade, né? Ela é uma mulher que tenta entender essa vida de uma mulher com obesidade. Ela já passou por uma cirurgia bariátrica e ela chega no consultório do Caio, do terapeuta Caio, porque ela quer fazer uma segunda bariátrica. Ela precisa de uma autorização médica, né? Quer dizer, uma autorização ali de um psicólogo também pra fazer essa bariátrica. E essa personagem, o mais interessante é, não tava escrito lá que tinha que ser feito por uma atriz negra. Tava escrito lá que precisava de uma atriz com obesidade, porque tinha que mostrar essa figura, né? E essa luta e esses conflitos desse corpo gordo. E quem passou foi uma atriz negra. E foi muito interessante quando eu peguei o texto pela primeira vez, porque o texto ele tinha... Dava pra ver que não tinha sido feito... Não era um texto que tinha sido feito para uma atriz negra. Tanto é que ele tinha um pequeno momento em que ela falava assim, Ah, o preconceito que eu sofro como uma pessoa gorda, eu imagino que é o que sofrem os gays, que é o que sofrem as pessoas negras. Então, tinha um distanciamento, né? E é óbvio que eu, quando peguei aquele texto, fui trazendo esse texto mais pra perto. E o que aconteceu depois da sessão de terapia, é que agora a galera tá me disputando, meu amor. Todo mundo agora quer a Luana e a Chavinha, porque... Então, essa é uma coisa que eu realmente não sonhei, que eu não tive nem o direito de sonhar, porque era tão inalcançável, que eu nem pensei nessa possibilidade. Então, agora eu tô chegando... Ainda não cheguei no momento de dizer assim, Ah, esse trabalho eu quero, esse eu não quero. Ainda não chegamos nesse nível. Inclusive, eu falei pra Thaís Araújo recentemente, falei, Thaís, meu sonho é ser você, que pode escolher o que quer e o que não quer fazer. Aí ela virou pra mim e falou, isso faz pouquíssimo tempo. Ela falou assim, ó, mas eu não vou nesse nível também não. Tem umas coisas que eu tenho que aceitar fazer, porque tem os boletos também pra pagar as crianças em casa. Criança gasta, e a gente sabe disso. Lízer e corra. Mas, enfim, então, realmente hoje em dia eu olho pra aquela Luana que tinha um sonho de viver da arte, mas que achava que isso não seria possível, e a Luana hoje tá conseguindo ocupar determinados espaços na dramaturgia, que é porque tem algumas coisas que eu não posso falar, sabe, de trabalho? Não, na hora, gente. Ficou bem coisa boa por aí? Eu não queria tanto falar, gente, minha língua aqui, ó. Se eu sou faladeira, minha língua. Mas a gente vai estar acompanhando, a gente vai estar acompanhando a porra toda, pode ter certeza disso. Não, mas eu sei que tudo que você pode falar, você tá falando. E aí, eu quero saber de Luana, você quer chegar aonde, assim, além do quero esse trabalho, não quero esse trabalho? O que você ainda tem de sonho dentro de você? Muito doido você me fazer essa pergunta, e eu senti vontade de chorar com essa pergunta. Porque, assim como eu disse que antes eu não tinha determinados sonhos porque eu achava inalcançáveis, agora eu começo a criar uns sonhos na minha cabeça porque eu falo assim, cara, se eu conseguir chegar até aqui, eu nem imaginava que eu ia chegar até aqui, então agora dá pra eu começar a sonhar um pouquinho, né? Então, tem uma coisa que, quando eu comecei a fazer curso de inglês, lá no ano de 1500, eu construí o meu discurso do Oscar. Eu construí o meu discurso do Oscar. Aliás, teacher. Eu construí o meu discurso, porque eu falei assim, cara, um dia eu tenho que ganhar o Oscar, mas isso era uma, sei lá, uma insanidade de uma criança de 10 anos de idade, 11, sabe? Mas eu fiz um filme chamado A Vida Invisível, do diretor Karim Ainu, que foi um filme que ganhou em 2019, a gente tem o Kanye. E eu fazia um personagem super pequeno, mas no meu coração era assim, eu ganhei Kanye! Eu nem pude ir lá, eu nem pude ir lá, porque eu não tinha dinheiro pra passagem, não tinha apoio de nada, então eu não pude ir lá assistir, mas o nosso filme ganhou. E hoje eu penso assim, cara, eu queria ganhar algum prêmio, seja nacional, seja internacional, não me interessa, fazendo o meu trabalho, mostrando o meu trabalho de atriz. Então, esse é um sonho. E o outro sonho que eu tenho gigante, mas esse eu acho que eu vou dar um jeito de realizar, eu quero abrir um curso de teatro em Sepetiba, que seja pro povo de lá, e que seja gratuito, não é negócio de... Ah, não! Não, gente, tem tanto apoio aí, a gente consegue apoio pra tanta coisa, por que eu não vou conseguir um apoio pra botar cultura lá, que é um bairro que o povo esquece que existe? Porque Sepetiba é o último bairro da cidade do Rio de Janeiro no mapa. Tem gente que acha que Sepetiba nem é a cidade do Rio de Janeiro. Mas a cultura realmente demora muito a chegar lá. E lá nós temos um espaço cultural que eu sou apaixonada, que é o espaço cultural A Era do Rádio, e que eles são tão bacanas que eles fizeram uma homenagem à minha avó. Eu vi! Tem uma cultura! Linda! Eu vi! Lá no curo deles. Então, Sepetiba é o lugar que eu quero continuar valorizando, que foi o lugar onde eu nasci, onde eu cresci, onde a minha família continua morando, onde eu vou todos os finais de semana. Então, esse é um grande sonho que eu tenho também. E ficar rica, né? Né, amiga? Ficar rica, eu também quero ficar. É isso! Eu digo que eu quero ficar rica. E eu quero que tu fique. Porque eu tendo amiga rica significa que o quê? Que eu vou poder... Vai ficando bom pra todo mundo. Tem uma coisa que eu digo pra umas amigas minhas, que é assim, o que bate em você, respingue em mim. Hoje, se você pudesse deixar um recado pras meninas e jovens de favela que estão te assistindo, que vão te assistir, o que você diria, sabe? Pra esse futuro aí, pra esse país que a gente está vivendo hoje, principalmente enquanto a mina preta. Eu tenho pra dizer, primeiro é, a gente só vai conseguir essa tal revolução que se fala tanto aí, que acabou virando uma falácia até, em conjunto. então, se a gente não começar a pensar que quando a gente vai votar, a gente precisa colocar o nosso povo lá, a gente precisa colocar o nosso povo pra nos representar, a gente não vai conseguir nada. Então, a gente precisa lembrar disso, que não pode estar a nossa militância, a nossa vontade de ter pessoas pretas por perto, isso não pode estar só no discurso, isso precisa estar na prática. É lógico que eu não tiro a necessidade de... ainda temos que nos aliar a muitas pessoas não negras, porque o dinheiro ainda não está na nossa mão, então não dá pra gente trabalhar com o que não é palpável. Então, se o dinheiro ainda está na mão de pessoas não negras e a gente consegue enxergar essas pessoas aliadas, vamos nos aliar. E a outra coisa que eu preciso dizer é, tenham sonhos, mesmo, tenham sonhos, porque pra gente conseguir alguma coisa, primeiro a gente precisa sonhar, e nos tiraram o direito durante muito tempo de sonhar. Então, vamos sonhar, sim. Ah, vamos correr atrás, mas a gente sabe que meritocracia não existe, mas o que eu quero dizer também é, peçam, não tenho vergonha de te pedir, não. Se você conhece alguém que pode te conseguir, ah, eu quero fazer um estágio, eu quero tentar um emprego em tal lugar, peça mesmo, mas peça na cara de pau, porque muitas vezes a nossa vergonha acaba nos tirando algumas oportunidades, porque a gente fica pensando assim, fulano não vai nem me ouvir, mas às vezes o fulano precisa saber que você quer aquele espaço, que você almeja aquilo, né? Cara de pau é tudo, né, gente? E tem uma outra coisa, que não tem jeito, gente, o caminho é pela educação, não tem jeito. Eu não sou a pessoa que vai te dizer assim, você precisa entrar numa universidade, não, 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 eu não acho que o conhecimento está só dentro da academia, mas a gente tem que buscar conhecimento de alguma forma, seja o conhecimento através dos nossos mais velhos, seja o conhecimento através dos livros, mas a gente precisa de conhecimento, porque se não nos respeitam de outra forma, vão ter que nos respeitar pelo conhecimento que a gente carrega e o nosso conhecimento ele é ancestral. Então, vamos espalhar conhecimento por aí, porque a gente é muito potente mesmo, de verdade. Eu ficaria horas aqui, né? Tu sabe que a gente combina em várias coisas, mas estamos chegando ao final e para a gente encerrar, rola o ping-pong franco. Eu falo uma palavra e você fala o que vem na sua cabeça. Trabalho. Cara, é metade da minha vida, metade, metade. A outra metade é minha família, com certeza. Com certeza, aí eu já aproveito e embalo e falo. Família. Cara, é meu alicerce total, 100%. Alicerce. Sonho. Que eu consiga realizar o de algumas pessoas que não são os meus. Se eu puder realizar o de algumas pessoas, vai ser bem bacana. Racismo. Porra. É o que me faz nutrir um sentimento que eu nunca imaginei que eu ia ter, que é ótimo. É, eu compacto com isso também. Sorriso. Ai, gente, eu tive a marca registrada. Lu, Chica Xavier. Pessoa mais importante da minha vida. E, para a gente encerrar, Marielle. Marielle me fez entender que eu preciso falar sobre política. Mesmo. Ai, queria estar perto para dar um abraço. foi. Gente, muito ruim essa pandemia. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Papo Franco com a maravilhosa musa da minha vida e inspiração, Luana Xavier. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Quem vocês gostariam de ver aqui no Papo Franco? A gente tem esse projeto para levar adiante aqui dentro do Centro de Memória e Ancestralidade da Marie. A gente quer levar isso para vários lugares ainda. Então, quem é que está faltando ver aqui que vocês ainda não viram? Lu, muito, 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 muito obrigada. Estou toda arrepiada desde o começo. Foi um prazer, uma honra demais dividir isso aqui contigo. Muito. Ai, meu amor, eu que agradeço. Se eu soubesse que ia ser tão gostoso assim, eu já te dizia assim, tem como fazer cinco Papos Franco só comigo? Foi uma delícia, amor. Você é a melhor. Muito obrigada. Eu amo você, amo sua família. De verdade, você sabe disso. E em breve a gente vai estar junto real, né, porque do virtual já deu, a gente vai estar junto real para a gente se abraçar. E a promessa de te levar para Salvador já está aqui, a promessa não é feita. Um beijo enorme. Tchau, tchau, tchau.